Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala Raul Nazário. Vou cantar mais uma canção do rei Roberto Carlos, composição dele do Erasmo Carlos, As Flores do Jardim de Nossa Casa. Vou fazer aqui na base do violão, na base do acústico, ao vivo. E... É uma canção que dificilmente eu canto nos meus shows, na segunda parte da canção, eu acho que vou ter que dar uma olhada ali na letra que está na tela do computador. Amigos, vocês que estão sempre escrevendo, me seguindo aí no Instagram, aliás, em várias redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Então vamos lá então. As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudades de você E as rosas que cobriam nossa estrada Perderam a vontade de viver Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristezas, solidão é o que restou As luzes das estrelas As luzes das estrelas se apagaram E o inverno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade desabou Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Mas não faz mal Depois que a chuva cair Outros há de um dia Há de reflorir Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais Eu não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não, não, não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Lá não existem flores Lá não existem flores Legenda Adriana Zanotto